Vão plantar pro teu reino e vão no outro mar Nossas mãos vão plantar pro teu reino O teu pão vai nos dar Sacerdote e vida que vão se cuidar Mas se mostrem que o teu pão Vai nos dar teu vigo ou tua paz O meu reino tem muito a dizer Não se faz como quem procurou Aumentar os celeiros bem mais E sorrir Insensato que vá... Crianças agora E aqui nessa festa maravilhosa eu estou com o Padre Lúcio Ele que é representante espiritual da comunidade aqui de registro Trazendo esse carinho pra você Ele vai falar um pouquinho dessa festa maravilhosa pra nós Tudo bem Padre? Tudo bem, é um grande prazer falar com vocês É um momento muito importante porque a gente junta a cultura com a fé do povo Nossa Senhora Aparecida ela está ligada com a cultura nossa do povo brasileiro Ela é muito, se identifica muito com a cultura, porque ela é negra, nós temos o nosso povo negro e mistura com o religioso porque a fé do povo se manifesta nesses dias bonitos Então é um momento muito forte pra nós, muito emocionante Padre, daqui a Santa segue pra Sete Barras O senhor explica pro telespectador o itinerário pra nós Então agora nós iremos levar até o Porto da Marina Colocaremos no barco a imagem, eu vou junto E vamos subindo o Rio Ribeira até Sete Barras E lá entregaremos a imagem ao Padre Roberto, à Prefeita Nilce Que está nos esperando em Sete Barras agora E nós da TV Registro estaremos lá também fazendo essa cobertura maravilhosa Da chegada da Santa aqui no Vale do Ribeira E temos a agradecer aí o desempenho, o líder espiritual Com esse tanto de gente, trazendo esse tanto de gente pra nossa praça aqui de Registro, né? Eu estou muito contente, é um momento muito forte mesmo E pra mim tudo é novidade porque eu estou chegando esse ano em Registro, né? Mas tá fantástico, maravilhoso Falou aí o Padre trazendo um carinho especial pra você Presente também aqui, Marcos Portela Também trazendo esse carinho especial pra você, o povo de Registro Ele que não poderia deixar de participar dessa festa maravilhosa E foi a chegada da Santa aqui na cidade de Registro E eu quero que ele fale um pouquinho pra você Sobre esse evento maravilhoso que aconteceu no dia de hoje Tudo bem, Marcos? Tudo bem, eu gostaria de começar agradecendo a TV Registro pela cobertura Eu sou vereador da cidade de Registro, sou devoto de Nossa Senhora Aparecida E tô muito feliz porque essa passagem, uma vez por ano, Nossa Senhora Aparecida Na nossa cidade de Registro, no Vale do Ribeira, no estado de São Paulo Tá virando tradição Em Registro, a cada ano que passa, ela tem mais estrutura E tá ficando cada vez mais bonita e tá se tornando uma tradição A nossa mãe, padroeira do Brasil, em nome de todos os registrenses Em nome de todo o nosso povo brasileiro Por estar sempre amparando aqueles que mais precisam Obrigado a todos, obrigado mais uma vez a TV Registro Pela brilhante cobertura que sempre tem feito aqui na nossa cidade É isso aí, falou nosso amigo Marcos Portela Que sempre trazendo um carinho especial pra você, o povo de Registro Hoje é um dia de festa, agora vamos continuar mostrando as imagens pra você Que tá assistindo a nossa TV Registro Muito obrigado pela audiência É salvação a toda É lágrima de que eu não choro Perdoa-se, eu não sei exalto Estenda a sua mão Perdoa-se, eu não sei exalto Que se alegram com sua proteção Livrando-os de todo o mal neste mundo E Adão chamou a sua mulher Eva Porque ela é a mãe de todos os viventes Palavra do Senhor Graças a Deus Que o rei se encrante com vossa beleza Que o rei se encrante com vossa beleza Prestai homenagem ao vosso Senhor O Senhor Ele vive E bendito é o fruto do teu ventre Como posso merecer Criança pulou de alegria no meu ventre Bem-aventurada Que o rei se encrante com vossa beleza E os humildes exaltou Os homens foram para o rio Mas ela aparece como um sinal do céu Como um sinal da presença de Deus No meio do sofrimento do seu povo Nos enche de alegria Nos enche de alegria Porque ali está o Brasil Também esta imagem se torna um símbolo para nós De que quando é apresentada De que quando é olhada Nós enxergamos a presença E sentimos a força Nesta cidade É um sinal É um sinal para nós De que Deus está conosco E Ele quer Ele quer A partir de hoje A partir de agora Operar maravilhas No nosso coração Na nossa vida Nos nossos trabalhos Na nossa família Sobre um barco Em alto mar O sol começa a clarear A tua rede está vazia E será Servo De cada homem Servo por amor Sacerdote da humanidade Como Maria Aos pés da cruz E será Servo De cada homem Servo por amor Sacerdote da humanidade Doa a tua vida Com o Senhor O Senhor Osana Nas alturas Nas alturas Nas alturas E dito que vem Em nome do Senhor Osana Nas alturas Nas alturas Nas alturas Osana 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 Isto é o meu corpo Que será entregue por vós Osana Osana Do mesmo modo, ao fim da ceia E me tomou um cálice em suas mãos Dizendo, toma em todos e beberei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Eis o mistério da fé Porque nos tornasteis dignos de estar aqui na vossa presença E vos servir Recebei, ó Senhor Esperança da ressurreição E de todos os que partiram desta vida É para todo mundo descarregado Daniel, Daniel, minha mãe Essa você sabe que sai, né? Essa você sabe que entrega E ação E ela vai falar um pouquinho para nós Sobre este evento maravilhoso Que está acontecendo aqui na cidade Tudo bem, Sandra? Tudo bem Nós estamos assistindo agora aqui Do lado do Rio Ribeira Na Santa, na barca Vários barcos acompanhando Seguindo para a cidade de Sete Barras Recebemos a imagem ontem aqui Lá no bairro do Serrote Das mãos do prefeito Mércio Lá da cidade de Juquiá Que trouxe para a cidade de Registro Por que os prefeitos envolvidos Numa festa religiosa? Você pode me perguntar Na verdade trata-se De um projeto do governo do estado Que é executado por uma ONG A Bassaí Faz um trabalho belíssimo Que chama Projeto Revelando São Paulo Então tem como objetivo Resgatar e valorizar A cultura de cada região Tanto que vai Muito legal E vai finalizar Na cidade de Iguape Com a representação cultural De várias Na artesanato Na dança Enfim, diferentes formas Mas Isto é o projeto em si Projeto do governo Por isso os prefeitos são envolvidos Por isso que Os municípios Têm uma participação nisso No entanto Eu como cristã Como religiosa Recebo Com muita alegria A imagem de nossa mãe Que intercede por nós Junto ao nosso Senhor Jesus Cristo Que é a imagem De Nossa Senhora Aparecida Que jamais deve ser reverenciada Jamais deve ser colocada No lugar de Deus Mas sempre Como uma intercessora E portanto Sem dúvida Sem dúvida Portanto Ver aqui Tantos cristãs E cristãos E cristãs Aqui pra nós Também é uma grande alegria Foi uma bela de uma festa Tem pessoas da nossa comunidade Que desde janeiro Já começam a se organizar Pra ter essa Para que todos possam Depois tomar um lanche Ter uma festa à noite Como é o caso Do Senhor Anastácio Que está aqui do nosso lado Ele é um grande organizador Da parte da sociedade Não da igreja Pra ter esse encontro Aqui onde as pessoas Possam Inclusive Se alimentar Mas é isso O registro recebeu Com Eu acho que recebeu Num evento de gala Nossa Senhora Porque é Uma participação Muito grande Da população E um empenho Muito grande Da comunidade Pra termos ali Aquela igreja Na praça central Da cidade É isso aí Falou a prefeita Sandra Kennedy Que foi anfitriã Junto com o padre Lúcio Que foi A responsabilidade espiritual Aqui da cidade Recebendo a santa E agora ela vai Pra Sete Barras É isso É isso Agora vai pra cidade De Sete Barras Vai ser acolhida Pela comunidade lá Eu tenho um diálogo Mais do que um diálogo Eu compartilho Da palavra De uma forma Eu acho que muito especial Com a comunidade evangélica Eles me recebem muito bem E eu tenho muita alegria Em estar com os pastores Em estar com a comunidade evangélica Com o povo evangélico E eu parto aqui Quero dizer aqui Pros internautas De uma concepção Que é a palavra de Deus Que é um só Nosso Senhor Jesus Cristo É um só Por isso eu me sinto à vontade Nas igrejas cristãs Por isso eu me sinto à vontade Também Nesta festa aqui Mas não se trata Daquilo que a prefeita Acredita ou não acredita Se trata daquilo Que é um projeto Governamental E que nós Como prefeitura Nos alegramos muito De fazer a nossa parte E vermos esse belo encontro Coberto com a qualidade Do trabalho de vocês também Muito obrigada Pela cobertura É isso aí Você está vendo as imagens Enquanto a nossa prefeita fala E muito obrigado Pela audiência Cada dia tem crescido Muito mais De uma forma estrondosa Aqui no Vale do Ribeira Eu imaginei Que ia demorar um pouco mais Mas a proporção A proporção foi tão grande Tão grande Que as pessoas começam A pedir matérias antigas Aquela lá Põe lá pra mim ver Eu acho muito legal Então eu queria que você Deixasse um recadinho Pro telespectador Daqui do Vale do Ribeira Dizer que a comunicação É fundamental Em todas as áreas A gente saber o que acontece A gente saber a verdade Saber o que está por trás Dos fatos Então quanto mais jornais Mais TVs E mais TV agora Com esse perfil Da TV Registro Que é a TV É por A gente fala por Via web Isso Que eu ia falar por internet Enfim Via web É mais um recurso Muito importante E vocês têm estado É segundo Brasil É segundo Brasil E eu quero dar um depoimento Que nos principais eventos Que eu vou Eu até gostaria A TV Brasil está junto A TV Registro está junto Com certeza E para isso Tem que ser feito Por profissionais Quem tem experiência E vocês têm Então eu quero dizer Que os principais eventos Os principais acontecimentos Do nosso município Eu olho do lado Vejo vocês Então vocês sempre estão presentes É sempre um prazer Eu agradeço imensamente Porque não são só eventos Da prefeitura Eventos que acontecem Na comunidade Enfim Vocês estão presentes Você faltou nenhum Eu fui cobrir o Vitor e o Léo Todos os prefeitos Vale do Ribeiro Estavam Só faltou você Você e a prefeita de Miracatu Os outros demais Todos estavam Registro passou Por uma semana Muito difícil Essa agora Eu digo município Não só a prefeitura Porque a Câmara A Câmara de Vereadores Parte dela Quatro vereadores E um se ausentou Votou contra Cinco milhões Para o nosso município Convênios Coisas boas para cá Quadra coberta Reforma do centro social Urbana Asfalto E de repente Votaram contra Jogaram no lixo Dois anos e meio De trabalho Buscando recursos No governo estadual No governo federal Então foi uma semana Que eu tive que me dedicar Exclusivamente aqui em Registro Graças a Deus Encontramos saída Vamos fazer através Sem precisar da Câmara Porque não era para votar O projeto Era para criar Uma rúbrica orçamentária É uma coisa só Contábil Que não precisa Do cidadão entender Governo federal Grande maioria deles Depois faz a licitação Depois se discute O projeto Agora é só para quê O dinheiro não pode chegar assim Solto Ele chega dentro de um quadradinho Dentro do orçamento Dentro do orçamento Dentro do orçamento Era para criar o orçamento Lá para o dinheiro entrar Então foi assim Eu não sei o que aconteceu Com os vereadores Foram quatro vereadores E um Se ausentou bem na hora Se ausentou bem na hora de votar Então eu tive que correr atrás Não pode perder Cinco milhões Assim de jeito nenhum Para você ter uma ideia O fundo de participação Dos municípios Que é o principal imposto Que entra no município É vinte milhões Perder cinco É perder um quarto Do dinheiro do município Entendeu? Muito difícil Não fui a festa Não fui para lugar nenhum É reunião até de madrugada Com a advogada Com o pessoal de contabilidade Graças a Deus Encontramos uma saída Tem um dos projetos Um projeto belíssimo Que é da Vila Nova Sabe? Então vai ter ali Um anfiteatro de cem lugares Quadra coberta Olha, playground Não existe gente Para votar contra isso Não votou contra Só para falar assim Vou deixar a prefeita Em maus lençóis Para o povo não apoiar ela Eu sei que é isso Agora, mas o que na pessoa Não pensa, o vereador Que não sou eu Que ele está votando contra É votando uma benfeitoria Para o povo Para vários bairros Sem dúvida Sem dúvida Mas é isso aí Eu queria que você deixasse Umas palavras finais Para o telespectador Que está te assistindo E que gosta de você Eu quero dizer Que o nosso governo Sem dúvida desagrada alguns Não há quem agrade todo mundo Agora Tem partidos, né? Mas eu tenho clareza Do caminho que a gente segue Que é o caminho De fazer um governo Para quem precisa mais Que são os excluídos Então, você tem uma elite Que eu tenho respeito Dialogo, são meus amigos Mas eles precisam menos de governo Quem precisa mais de governo? É ter o céu Olha, nós estamos falando Hoje aqui da imagem Vou dizer do céu Ontem nós inauguramos o céu Mas o céu com o Que é o Centro de Especialidades Odontológicas Para que as pessoas Possam ter prótese dentária Dentadura na boca E não precisar de vereador Trocar o voto com o vereador Por causa de uma dentadura Porque nós não queremos viver Mais nessa época Muito bem colocado Sabe, nós já atendemos Mais de 600 pessoas Mais de mil próteses foram entregues Porque eu comecei o projeto Antes mesmo de reformar o prédio Porque é importante As coisas acontecerem Agora o prédio já está reformado O céu O Centro de Especialidades Odontológicas Inaugurado Fica no centro da cidade E ao mesmo tempo Pensar assim Quem gastava 70 centavos 60 centavos Com alimentação escolar Nosso município agora Gasta mais do que o dobro 1,30 Porque muitas vezes É o único lugar Onde a criança Tem para comer Então eu quero Com alimentação escolar Isso significa Às vezes 2 milhões por ano 2 milhões por ano Eu poderia fazer asfalto E deixar uma parte Da população Que briga com você Quando você fala bem de mim Porque ela quer asfalto bom Na porta da casa dela Eu também quero Mas primeiro eu quero comida Na mesa das pessoas Primeiro eu quero remédio No posto Depois desse ano Nós vamos cuidar do asfalto E cuidar das outras coisas Quero mais uma vez Parabenizar pela cobertura Está aqui na nossa frente O senhor Anastácio Um grande responsável Por esse trabalho Passou aqui o Juliano E o Marcos Lima Que brilhantaram A nossa cerimônia Queria também ter a oportunidade De destacar Está aqui na nossa frente A banda municipal de registro É um ano e meio Esses pequenos Mas tem as imagens Um ano e meio Só tem a nossa banda municipal São jovenzinhos ali Da periferia Mas que se dedicam De tal forma Que você viu Como abrilhantou Nosso encontro Nós falávamos há pouco Eu vou encerrar por aí Dizendo a política Dizendo que eu tenho Muita tranquilidade Em governar Porque tem duas coisas Que eu não abro mão E isso me faz dormir em paz Que é defender o povo Portanto são as pessoas Que mais precisam de governo Que o meu governo Tem que cuidar E de lutar E defender Como uma leoa O recurso público Não se faz Nenhuma venda Para a prefeitura E o exemplo que tem Pois é Nós temos que cuidar Muito do recurso público E eu faço isso Com muito cuidado Por isso que às vezes Há tanta oposição Porque não tem as facilidades Que já tiveram no passado Mas no nosso governo Não há Essas facilidades Para alguns Há regras iguais Para todos E privilégio De um governo Voltado para a maioria Do povo Que é o povo trabalhador Legal Eu estou aqui Nessa festa maravilhosa Com quem também? O Anastácio O presidente Do Hotel Estoril Ele que sempre Traz um carinho Todo especial Para o público De registro Onde um hotel Muito respeitado Que acontece As melhores festas Os melhores eventos E ele também É um dos anfitriões Da festa Que veio a brilhantar Veio trazer um carinho Especial Para você Telespectador Da nossa cidade Então Eu gostaria Que ele falasse Sobre essa festa De hoje Que foi recepcionar Nossa Senhora Da Aparecida Tudo bem Senhor Anastácio? Tudo bem Graças a Deus A gente fica Muito emocionado Com o comércio Todos os patrocinadores Que nos ajudaram Não tiveram mãos A medir Para nos ajudarem E eu agradeço Ao povo de registro Estou aqui Há 40 anos E sou uma pessoa Respeitada Porque eu também Dão respeito Mas agradeço Com carinho A todo mundo Que nos ajudou A fazer uma festa linda Que é essa festa de hoje Vai ter um churrasco Maravilhoso Para todo mundo aqui Quem quiser vir Pode vir Um churrasco Vai ter a procissão Que já está saindo Para sete varas Vai uns 40 barcos Tudo enfeitados Tudo à custa E com o carinho Do povo Tudo nos ajudando E mais uma vez Agradeço a todos Agradeço a prefeita Que não tem mãos A medir E todos os políticos Nos ajudaram Também Porque essa festa Não é política É uma festa religiosa Aos padres Todo mundo nos ajudou Mas a gente procura Elogiar Todos aqui Todo aquele mundo Que nos ajuda A gente fica muito grato Com eles Muito obrigado A todos Que Deus avançou Ao povo de registro Que não tiveram mãos A medir Para nos ajudar TVregistro.com.br Sempre trazendo um carinho Especial Para você Annegrafel Atenção